O aplauso e o carinho de vocês ao Léo, da dupla Lil e Léo. Oh, meu querido. Segura! Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Toque o berrante com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente com clarindas alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeiro Que essa vez é perigosa Olhe na janela Querida donzela Uê, 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 uê Querida donzela São boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixa meu gato passar, vou cumprir com a minha cirra Lá na baixada quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, o eu, eu, eu Deu viver nas estradas, o eu Ela é culpada, o eu, eu, eu Deu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi perando, Chico Bento corre lá Lácio Mestiço, salve ele das milanhas Dirigado na campanha, a viagem continuar Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Deixei Minas Gerais Obrigado, né?